É uma pergunta que deve ser do perigo, já cobrado rapidinho pelo Zedipan, ele vira o jogo aqui na esquerda para o Andalto, vai pitar com o forçamento, Radalim para a res, matou o legal, ele veio o res, matou o res, para a rede, gol! Gol! É do Mamoré! O Regis, o Regis, o Regis, o Regis, dá falta o garotinho, já lembra o tocou o garotinho, mostra essa camisa bonita para a galera, aos 23 e meio do segundo tempo, o Regis, para lá, para cá, ele bateu, tocou no zagueirão no estúdio, botou para ele de perna esquerda, ele detonou no canto esquerdo do goleiro, o Robertinho, e agora no placar da clube, o Mamoré Bonitácio, um gão de Regis, um também para o Atlético Terceiro! Anderson! Olha o retrato falado do gol, o Regis, desajeitado com o Belicão, mas não quer nem saber o Mamoré, quer saber que ele é pré de coelho, ó, desajeitado com o Belicão, no miolo, ele deu um suquete de esquerda pela Roussou no beck, e aí não perde para o Robertinho, repintou-se, torna a rede do Galo do Sul, o Regis de novo, porta a gol e choca emoções! E aí E aí E aí E aí